Agora a gente fala de um arrombamento a uma loja de parafusos que ocorreu em Araçuaí, no Vale do Jequitionha. A câmera de monitoramento do local registrou um instante em que o homem força a porta, né? Cadê? Olha lá. Ele tá forçando a porta. É que os meninos aqui, eles dão o tratamento da imagem lá, né, gente? Porque a gente não fica exibindo o rosto de ninguém. 4h10 da manhã, todo mundo dormindo. O que você tava fazendo dia 24? 4h10? Deve tá dormindo, né? É, você edita a foto até de madrugada, até tarde, né? Aí foi dormir. Olha lá. E nós dormindo uma mania sossegada e o sujeito aprontando. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele consegue entrar na loja lá, ó. Tá fazendo o que, Léo? Tipo um... Colocando um alicate, sei lá. Não, é impressionante. Estou olhando o relógio. Ele leva menos de um minuto pra entrar na loja. Cruz, credo. Fantônio, Fantônio, tá acontecendo com Araçuaí? É, Nicomédi. É a questão da tentativa do cidadão de praticar o crime. Em princípio, ele obteve êxito, porque ele conseguiu entrar no estabelecimento. Em menos de três minutos, ele consegue arrombar a porta e entrar. E parece que esse estabelecimento não tinha nenhum sistema de alarme, mas tinha apenas o monitoramento e as câmeras registraram aí o perfil físico desse cidadão. Ele acha que colocar esse pano no rosto aí vai dificultar a identificação dele. E, em seguida, ele entra no estabelecimento e tira do caixa a quantia de R$ 700 e foge. A polícia até agora, a polícia militar ainda não conseguiu prender esse cidadão. Mas, vamos repetir, diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia a chegar mais rapidamente a esse cidadão. Qual o biotipo dele é aquilo que você fala? Às vezes, a compreensão física, né? Você gosta de falar muito essa palavra, compreensão física do cidadão. O jeito dele olhar, até aí essa sobrancelha dele que ficou bem saliente, o rosto dele, a testa. Por aí, a polícia já conseguiu alguma coisa para identificar quem é esse cidadão preliminarmente. Agora é só a questão de localizar e saber, conforme você falou aí. Vem cá, no dia tal, na hora tal, você estava onde? Você estava fazendo o quê? E, a partir daí, a polícia vai conseguir apertar esse parafuso que ficou frouxo, Nicomédias, com essa situação, e o cidadão, se não entender a diferença entre uma rosca direita e uma rosca esquerda, vai ficar desparafusado, viu, Nicomédias? Daqui a pouco, ele vai apertar parafuso lá na delegacia, conversando com o doutor Ciro Roldão. Falar um alicate para ele, né? É. Pegar um monte de... É rosca que chama, né, Vantônio? Rosca e contra rosca. Fala, vai apertar esses trem das grades aqui para nós. É só nos resta falar isso, né? Onde está a cabeça da pessoa? Eu sei onde eu estava quatro horas da manhã. Ele vai ter que explicar o quê? Essa imagem mostra que ele está mexendo numa porta que não é dele. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Fantônio.